Música Falou rapaziada, beleza? Beleza, vou ver que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na Almeida de uma série de Pokémon Safari E bem galerinha, no último episódio a gente começou a construir o nosso pequeno ginásio, né? Eu ainda não acabei ele, não tive muito tempo, tá ligado? Pra pensar, pra estruturar ele, tá ligado? Eu sei que ele tá meio que montadinho aqui, quase, né? Na maior que eu preciso fazer um negócio, ó Deixa eu fazer uma crafting table Que eu vou começar a fazer uma parte dele já E meu, o montalvão tá no server, velho Eu vou lá desafiar ele, velho Eu vou lá desafiar o montalvão, mano Será que ele vai fazer escada? Não dá pra fazer escada com isso Ótimo, ótimo, ótimo Tá, seguinte, ó Deixa eu fazer o seguinte, ó Aqui Aqui, calma Meio que vai ser a plataforma de duelo, tá ligado? Duelo, parece até aí, porque tem Yu-Gi-Oh, tá ligado? Plataforma de duelo Aqui também, ó Vai subir uma Vai subir duas E vai subir três Aí eu vou fazer uns negócios aqui, mano As plataformas, tá ligado? Muito louca, mas beleza Bom, já que o montalvão tá online, velho Eu vou lá na casa dele, mano Ver se ele quer algum desafio, mano Sei lá Vamos apostar, sei lá Não sei, não sei, não sei Não sei Eu aposto qualquer coisa, mano Eu aposto qualquer coisa Vamos lá, vamos lá Vamos dar um salve lá no monta, vai Vamos dar um salve lá no monta Se eu não me engano, a casa dele é pra lá, né Beleza Beleza Vamos pôr aqui o nosso Ho-Ho, então E vamos lá Vamos colar lá Vamos colar lá Se eu não me engano, é pra cá, não é? É isso, 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 isso E, galera, bom Se você gosta de Pokémon Safari E quer mais Por favor, não esquece de avaliar o vídeo aí Com o seu like, seu favorito Porque é muito importante mesmo Pro vídeo e pro canal, beleza? Vamos ver se o monta quer uma batalhazinha ali Quero batalhar com ele, vai, vai Quero batalhar com o monta Cadê ele? Cadê? Cadê o Gliscor dele? O Gliscor, ele tem fraqueza contra gelo, né, mano? Hum... O meu ataque de Blizzard do meu Mewtwo Vai fazer efeito agora, hein? O meu ataque de Blizzard vai fazer efeito agora, hein? Hum... Cadê o PC? Aqui, ao invés do Mewtwo, eu acho Que eu vou com o meu outro Mewtwo, velho Ele tem o Blizzard, deixa eu ver É de Ice? É de Ice, né? Hum... Ótimo Ótimo, 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 ótimo Vai, sobe Beleza Vamos lá, então Se eu não me engano, nós estamos chegando na casa dela Aqui, beleza Aqui, 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 aqui Cadê o monta? Ali o monta Ali o monta Oi, monta Aqui, esse maldito O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Oi, monta Monta Ai Ai, sai, cachorrinho Sai, cachorrinho Vamos uma batalha Ah, eu matei o cachorrinho dele Vamos uma batalha Vamos tirar uma batalha, monta Você matou o Tony Desculpa Desculpa, eu matei o Tony Desculpa Desculpa Eu não queria Eu não queria Cadê o trotinho? Monta, vamos batalhar Não Vamos ver se tá na frente, seu louco Só pra brincar Nunca te pedi nada Vamos monta Brincar Vamos 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 brincar Ah Ele não quis brincar comigo Ah, mano Ah, mano Ninguém quer brincar comigo, velho Ah, mano Ah, mano Por que ninguém quer brincar comigo? Ah, velho Isso é bullying, velho Isso é bullying, mano Cês viram, né, galera Eu quero brincar Ninguém quer brincar comigo na série Ah, velho Ah, mano Eu tô bem triste Falar pra vocês Eu tô bem triste Ah, mano Eu vou roubar a insígnia do resende, velho Na moral, velho No próximo episódio, galera Eu vou falar o seguinte pro Pedro Já que ele não tá gravando mais Vou falar o seguinte Ah, eu vou pegar a sua insígnia Aí se tu voltar a gravar Eu te devolvo Senão eu vou ficar com a sua insígnia, velho Porque você não tá gravando E eu acho que é certo, velho Quem não tiver gravando Não tem que pegar a insígnia Porque nós que tá gravando Tem que ter as insígnias Pra ganhar a série, né, velho Então eu acho mais que justo Né, velho Eu vi o caso Falando que ele Ia fazer um mega mil Eu vi que Vocês me falaram que o mil dele Tá cheio de Ataques fortes Tá com flame tower Tá com Não sei o que Tá com não sei o que Ah, pó vinha Não tô com medo, não Eu quero brincar, velho Eu quero coisar, velho Eu quero Desafiar a galera Mas ninguém quer me desafiar Cês viram Eu fui lá Tentar brincar com o monto Só brincar, velho Só brincar Só queria Ixi O que que esses porquinhos aqui Tudo Pelo menos eu matei o cachorrinho Do monto Ele ia ficar com raiva E ia vir atrás de mim Vem atrás de mim, mano Ah, velho Eu queria ter brincado Juro Ah Sem valer nada, pô Não ia valer nada Eu tô bem triste Eu tô bem triste O que são esses cachorros, velho Meio não são Meio não são, né Nossa, velho Eu tô muito triste Juro, velho Eu queria ter brincado com eles, velho Ah, meu E cês viram que ele tava fazendo o breeding lá, né Ele tá fazendo o breeding Provavelmente lá Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa casa do Resident pra mim, velho Na moral Que eu vou pegar essa casa do Resident pra mim Já que ele não tá usando Juro pra vocês Que eu acho que eu vou pegar essa casa pra mim, velho Ele não tá usando Ele não tá usando Não tá usando Perdeu Deixa eu ver Se vocês não falarem que estiverem aqui Ele não Nossa, ele nem entrou no servidor mais, velho Ele nem entrou no servidor mais Que filho da mãe, mano Que filho da mãe, mano Olha Mano Mentira que deve Mentira que tá aqui ainda Ah, mano Ah, mano Já perde o tesouro Vai, Resident Depois se cê voltar a gravar Eu te dou Nossa, vou fazer umas look pixel mom com isso Na verdade Eu nem tento fazer look pixel mom Eu tenho pra fazer Aqui nada, né Deixa eu dar um barraquil aqui Ah, mano Eu quero brincar com a galera A galera não quer brincar comigo Tô bem triste Aqui Ahm Eu tenho pokebolas feitas Também não O que que eu vou fazer mesmo Que eu não lembro Eu ia precisar de redstone Cadê minha redstone, velho? Cadê minha redstone? Aqui Aqui Vou fazer várias coisas, então, vai Aqui tem dropper Aqui 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 E aqui Beleza Aqui 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 E aqui Beleza Fizemos mais Quantas? Nove só, velho Caraca, mano Caraca Ah, meu Juro que eu fiquei bem triste Eu queria brincar, velho Ah, mano Tem uma lacazã Acho que eu peguei Tem uma lacazã, velho Não, já dei um cadabro, né? Será que eu treino um cadabro, velho? Deixa eu ver um Ah, ele não toma, né? Ele não toma Ah, teleportou Eu quero ver que o Pokémon Fantasma Toma de dano Será que eu move? Tutor? 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 Não, não Vamos atalhar contra ele, vai Zubat Frame Tower Tchau Overhead Tchau Como é que tá? Tchau Overhead Tchau Meu Deus Tadinho, velho Não deu nem graça Não deu nem graça Não deu nem graça Nossa, velho Calma Deixa eu coisar aqui Mano, na moral Que eu vou pegar a insignia do resende, velho Juro Eu preciso de uma insignia, né? Tipo, além da minha, velho E eu preciso começar a desafiar a galera Então, eu desafiei o Montalvão Eu não quis vir Ah, Monta Monta Você já foi mais humilde Monta Monta Você já foi mais humilde Você já aceitou mais batalhar comigo Beleza Matei Ah, eu vou ficar treinando nos status dos meus pokémons Na moral, galera Eu vou ficar treinando nos status dos meus pokémons Tipo, já que ele é level 100 dos meus pokémons Eu vou ficar treinando nos status dele Tipo, pra ele ganhar mais speed Vamos ver se ele ganha mesmo Vamos testar aqui Ver se ele realmente ganha mais speed Ele ganha mais os negócios Por exemplo Status Tá com 300 300, por exemplo Sério que me deu um olé? Sério que você me deu um olé? Psy Strike Beleza Matei Será que ganhou alguma coisa? Não ganhou nada ainda Não ganhou nada Eu quero status Eu gosto de status Eu gosto de status Vamos abrir isso daqui Eita 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 Opa, um diamante Boa, um diamante TNT Ah, mano Tem que vir TNT Tem que vir TNT Tem que vir a casinha de slime também, né? Senão não é eu Não é eu Opa, o que é isso? Dropper? É dropper Beleza Ótimo Ótimo É Veio vários nadas, tá ligado? Mano, sabe o que eu podia fazer também? Eu podia ir atrás de tutor, né, velho? Tutor, né, mano? Eu podia ir atrás de tutor nervoso E colocar uns ataques monstruosos Nos meus pokémons, né, velho? Tipo, ataques fora do normal Tipo, imagina um Mewtwo, sei lá Com um ataque de, sei lá, de Sei lá, mano Psy Strike Vai ter uma Psy Strike, velho Tá uma Psy Strike, velho Não veio nada Veio porcaria nenhuma Veio porcaria Mano, eu queria um Poliurat, mano Na moral Ele é um pokémon bom Na minha opinião Na minha opinião Ele é um pokémon muito bom, tá ligado? Ah, mano Ninguém quer dizer Tá no desafio Eu tô ficando bem triste Na moral Sai, Odds Sai, Odds Na moral Que eu tô ficando bem Opa, de quem que é esse ginásio aqui? De quem que é isso? Opa Ou será que é o começo? Ah, acho que é o começo, não é? Isso daqui é o começo Nossa, se fosse de alguém Eu ia ficar de cara Júlio Bocana de açúcar Vamos pegar aqui Vamos roubar Será que é o ginásio do começo? É, né? Provavelmente é Vou roubar esse ginásio pra mim também, velho Na moral Vou roubar esse ginásio pra mim também Será que tem coisa aqui dentro ainda? Deve ter, mano Deve ter Provavelmente Gente que nem Olha lá, olha lá, olha lá Gente que nem começou a gravar Olha lá, olha lá Vou pegar, mano Vou pegar Vou pegar Vou pegar Ninguém quer me desafiar Vou pegar Já tinha só 32 Look Pixelmon Vou pegar Já peguei Já peguei Já é meu Vamos abrir esses 32 Look Pixelmon aqui E é nóis E é nóis Vamos lá Vamos lá Tentra, Corel Clefable Beleza Magnemite Esses negocinho que eu não quero Tentra, Cool Girafaring Druze Warip Opa 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 Aí eu gosto, hein Aí eu gosto, hein Aí um Um bichão feio Calma Um livro Uh Ele é shine Ele é shine Vai, vai parquebol Nossa Vamos ter um salamense shine Que legal, velho Que legal Beleza Vamos pegar Vamos pegar, óbvio 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 que a gente vai pegar Todos os shines a gente vai pegar, velho Óbvio Aqui Um diamantezinho Oh, Ente Oh, Ente Oh, Ente Meu grande amigo Oh, Ente Meu grande amigo Meu Nossa Meu grande Querido amigo Ente Diz que ela não tava nem com um pouquinho de sorte, hein Velho Diz que ela não tava com nem coisa de sorte Vamos fazer uma de sorte aqui Só pra vir um lendário aqui, vai Só pra vir outro lendário Eu vou ficar assustado ali, vai A gente vai ter outro lendário aqui, vai Aqui, vai Vamos abrir Vamos ver o que vem Ah, beleza Beleza Coloco de sorte e vem um tentacool Beleza Tá certo Tá certo Blastoise Charmander Highhorn Que veio Beleza Vamos ver Equipamentos Isso daqui eu não quero Um croconal gigante Não tem fraleguito já, então não preciso Um glaceon Aqui Opa Opa Masterball Que lindo Que coisa linda Que coisa linda Mas só veio 3, né Vai ser ferrar também Pokebolas também Pra caramba Quantas pokebolas vieram? 13 Que lindo Farfetch Venusaur Vamos ver Sai bichinho Sai bichinho Sai bichinho Sai strike Beleza Uma Bloodrock E uma Mano Sai coelho Chato Tá Vou pegar essas Loveballs Essas great Eu não vou pegar não Essas greatballs Eu não vou pegar não Na moral Eu precisava deixar Dentro de um baú Todas essas coisas Que eu tenho aqui Ó Peguei algumas Masterballs Que boa, mano Foi bom Foi bom Foi bom Ó Dá pra fazer Uma Se duvidar Dá pra fazer Um maluco Pixelmon Lol Um maluco Pixelmon Vamos por lá De sorte Será que eu tenho O de azar Acho que eu não tenho Pra fazer azar Nela, né, mano Aqui Eu tenho diamante Aqui, ó Beleza Vamos fazer ela 100% Vou fazer aqui Um bloco Nossa Que coisa chata Mano Esse attack Focus Punch Eu não tô gostando Dele, velho Eu não tô gostando Do attack Focus Punch Ele tá dando Nenhum Pokémon Desse Mewtwo Não tô gostando Desse Focus Punch Aqui Aqui vai 100% Vamos lá Vulpix Ai, tá certo, né Mas bom, galerinha Infelizmente Hoje Eu fui tentar desafiar Mas Não quiseram Não quiseram Fiquei muito triste Então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você Deixa o like Favorito aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Se você curtiu Já sabe Deixa aqui Like Favorito E também me segue No Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza E é isso aí Beleza Então é isso aí Já tivemos vários vídeos No canal hoje Então confiram aí E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E